Olá amigos da Lady Oscar, este é mais um episódio do nosso Lady Oscar Cast e hoje vai ser um programa muito especial porque é o dia da Rosa de Versalhes para o Takarazuka, um dos teatros mais famosos e importantes no Japão. Para quem não conhece a história, em 29 de agosto de 1974, há exatos 50 anos, a primeira adaptação da obra-prima de Ryokikeda, a Rosa de Versalhes para o musical, fazia sua estreia no palco da Takarazuka Review. E para quem não sabe, no início dos anos 1970, com a popularização da TV e do cinema, o Takarazuka foi perdendo seu público, o grupo estava com suas contas negativas, o teatro estava ao ponto de fechar as portas para sempre, mas o destino desse teatro mudou graças ao clássico show de mangá de Ryokikeda. Foi justamente essas primeiras adaptações que ajudaram a revigorar o teatro. Então, como é aniversário da primeiríssima peça da Rosa de Versalhes, hoje o programa será sobre a Takarazuka, vamos falar um pouquinho sobre o mangá, sobre o teatro, sobre a visita da companhia aqui para o Brasil, porque, para quem não sabe, o Takarazuka chegou a se apresentar no teatro municipal nos anos 70, então nós vamos estar falando isso e um pouco mais sobre o teatro, algumas curiosidades. Então, é isso, o Leite Oscar Quest está no ar. Você com certeza conhece o teatro Kabuki ou Kabukê, aquele teatro que os homens costumam pintar os rostos de branco com traços vermelhos e azuis, usam perucas longas e fazem aqueles gestos exagerados. E talvez você saiba que esse teatro é totalmente masculino, todos os papéis são interpretados por homens, inclusive os papéis femininos. Mas você sabia que existe um teatro que é o oposto dele? Pois é, esse é o Takarazuka Review, um teatro feminino. Todos os papéis são interpretados por mulheres, inclusive os papéis masculinos. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse teatro, que esse ano completa 110 anos. E o Takarazuka Review começou na cidade de Takarazuka, no Japão, em 1913, e foi fundada por Itizo Kobayashi, presidente e dono da linha Haikyuu. E ele teve a ideia de aumentar essas vendas dos bilhetes da linha de trem, promovendo apresentações musicais no estilo ocidental. Para isso, ele usava apenas garotas solteiras. A companhia de teatro fez sua primeira apresentação em 1914, e em 1924 já havia se tornado tão popular que obteve o próprio teatro. E o Takarazuka é altamente influente nos animes e mangás. Para quem não sabe, tão influente que foi ele uma das principais inspirações para o mestre Osamu Tezuka, e também para os olhos grandes de anime, que são marcas características desse gênero. Osamu Tezuka costumava assistir as apresentações da Takarazuka com sua mãe quando ele era criança. E ele ficava maravilhado com os olhos grandes e brilhantes das atrizes, por conta da maquiagem, e isso serviu para ele como inspiração para criar algumas de suas obras, como A Princesa e o Cavaleiro. Para quem não sabe, Ryokikeda era muito fã dessa obra, e ela gostava muito da protagonista, a Princesa Safiri. Então, essa personagem de Tezuka serviu como inspiração, foi uma das inspirações para ela criar a sua heroína Oscar. E se o Takarazuka existe até hoje, é graças a Versalhes Nobara ou a Rosa de Versalhes, ao ser adaptada em 1974, no auge do sucesso, um ano após a finalização do mangá, a peça baseada na obra-prima de Ryokikeda alcançou um inimaginável sucesso. E para comemorar os 50 anos, meio século dessa peça tão famosa e tão importante para a Takarazuka Review, uma nova montagem foi feita esse ano, e dessa vez é focada também em Fersen e Maria Antonieta. Assim como a primeiríssima versão. E a atriz Yuri Rarona foi a primeira a interpretar o Oscar. E em uma entrevista que eu traduzi, ela contou que quando conseguiu o papel de Oscar, sofreu inúmeras críticas dos fãs da obra original. Mas após o sucesso que a peça acabou fazendo, ela passou a receber todos os dias várias caixas com carta de fãs que queriam seu autógrafo. E Yuri Rarona disse que demorou 4 anos para atender a todos os pedidos que os fãs enviavam nas correspondências. Alguns deles até, inclusive, pediram para autografar alguns lenços que eram vendidos na época, que tinham a sua foto como Oscar estampado. E para quem tiver interesse, lá no blog tem a entrevista traduzida. E outra coisa que é muito legal eu estar comentando. No final de 2018, a companhia Rankin resolveu homenagear o clássico mangá Rosa de Versalhes com belíssimas ilustrações de Oscar e seus amigos vestidos de condutores nos vagões dos trens, apelidados de Yumi Sonho. A linha em questão é a Takarazuca que liga as províncias de Yongo e Osaka. E o mais interessante é que cada vagão desse trem tem uma ilustração diferente. Ou seja, são artes distintas. E o vídeo está chegando ao fim? Então vamos a algumas curiosidades bem rapidinho. Existe uma estátua de bronze de Lady Oscar e André na entrada do Takarazuca como forma de homenagear a peça de maior sucesso da companhia. E uma curiosidade que não pode ficar de fora desse vídeo é que por ocasião dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil, a Fundação Japão possibilitou a primeira e única visita do Takarazuca aqui no nosso país. O grupo se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo no período de 3 a 12 de novembro de 1978. Ou seja, eu nem sonhava em existir. Mas eu adoraria que isso se repetisse e quem sabe um dia a gente possa ver a rosa de Versailles quem sabe sonhar não custa nada no belíssimo Teatro Municipal que mais se parece um palácio daquela época da realeza. E eu não poderia finalizar o vídeo sem ao menos mencionar e indicar Kageki Shoujo uma obra maravilhosa que é uma verdadeira homenagem ao Teatro Takarazuca Review e a rosa de Versailles tanto que a própria Ryuki Keda já chegou a recomendar o mangá. A protagonista é a doce Sarasa Watanabe uma menina muito alta, pobre mora no interior com seu avô e é apaixonada por rosa de Versailles. Ela sonha um dia se tornar uma atriz e poder interpretar a sua heroína Lady Oscar. Essa obra ganhou uma animação que rendeu aí 15 episódios e é muito legal eu super recomendo para quem é fã de rosa de Versailles e Takarazuca. Então o vídeo já vai ficando por aqui e um feliz aniversário para a rosa de Versailles da Takarazuca Review. E se gostaram do vídeo deixem seu like e se inscrevam no canal se não gostaram deixem seu dislike porque assim podemos melhorar. Até o próximo Lady Oscar Cast.